Na época do Cometa Halley, eu ganhei um folhetinho do meu pai. Eu não lembro nem se foi do meu pai, ou se meu pai pegou numa dessas latinhas de Nescau. Você sabe que vinham aqueles folhetinhos? Eram folhetinhos sobre o Cometa Halley. E eu lembro que ele me deu e era bonito, era tipo uma revista, assim, explicando o cometa. Eu achei muito legal. E eu lembro de ficar com o meu pai. Nessa época eu tinha, sei lá, nove anos, dez anos. De ficar olhando para o céu na noite, procurando o Cometa Halley e tal. Na época eu nem sabia o que era astronomia, mas eu queria ser astrônoma. Eu sabia que era coisa de investigar o Universo, de descobrir, de pesquisar. E era isso que eu queria fazer na minha vida. Dali para frente eu já sempre fui nessa direção de querer ser astrônoma. Desde os doze anos eu já sabia. Aliviar, digamos, assim, para eu soltar os meus demoninhos. Mas a dança é o que realmente me mantém sã. Eu gosto muito de dançar. O que? Jogos de tabuleiro? É um hobby que eu tive durante muito tempo. Porque a gente começou, sei lá, com um ou dois que eu acho que até devem estar por aqui. Aquele lá foi o primeiro, o Tikal. Eu gosto bastante dessa coisa de desafio, de resolver. A ideia é pesquisar, não é isso? Investigar e descobrir. Ah, o meu olho. O meu olho. Na verdade, esse daqui até canta, se você ligar. E eu estava com medo, porque eu estava com tanta expectativa quando eu fui ver o filme, a chance de eu não gostar dele seria enorme, né? Amei. O filme superou, assim, as minhas expectativas. Eu tenho um monte desses lá no meu escritório. Eu também tenho um olhinho em cima. Eu adoro olhinho. Começando do começo, galáxias são feitas de estrelas. Todas as galáxias são feitas de estrelas. As luzes que a gente enxerga vêm das estrelas. Só que essas galáxias estão tão distantes que muitas vezes a gente não consegue enxergar as estrelinhas individuais dessas galáxias. O que a gente enxerga é a luz somada de todas essas estrelas numa galáxia. E se a gente quiser estudar essas galáxias que estão distantes, a gente precisaria ter um conjunto de estrelas que a gente somaria a luz dessas estrelas e compararia com a luz dessa galáxia para a gente poder entender quantas estrelas, como elas se formam, né? A primeira coisa que eu vou fazer é comprar meus computadores para o Cluster para a gente deixar isso daqui mais potente, realmente, para eu conseguir fazer essa pesquisa num tempo viável, né? Esse modelo vai fazer todas essas contas, simular o ambiente físico da estrela e gerar o produto final, seria a luz final da estrela, o espectro da estrela que a gente observe. O meu objetivo é melhorar a qualidade desses modelos para que a gente tenha ferramentas boas o suficiente para poder analisar essas galáxias que estão tão distantes da gente. Com isso, a gente consegue determinar qual é a abundância química da galáxia, qual é a idade da galáxia. Se ela tiver muita estrela desse tipo aqui, que é uma estrela mais vermelha, mais velha, a gente sabe que a galáxia é mais velha. Se ela tiver mais luz azul, ou se a gente vai precisar de mais estrelas desse tipo aqui, que são estrelas mais quentes, significa que é uma estrela que é uma galáxia mais jovem. Então, sabendo a física das galáxias, a gente sabe como as galáxias se formaram, como elas evoluíram. Sabendo disso, a gente sabe como o universo se formou e evoluiu, a gente consegue entender como é que a gente veio para aqui.